Sexta-feira, Jaqueline Mendonça já apareceu mais cedo pra mostrar que tava tomando café e agora ela está já com a família. Ô Jaque, que delícia, que tanto de coisa aí, hein? E a família toda feliz, já tô vendo um Homem-Aranha aí também. Exatamente, bom dia pra quem chegou agora, viu Manu? Nós estamos na casa da Renata, tá os filhos dela, os amigos, os funcionários. Bom dia, galera! Bom dia! Manu, todo mundo ligada, todo mundo ligado no Goiás no ar e olha só, trouxemos aqui lanchinho da Delicata, croissant, muita coisa gostosa e a Renata também preparou uma mesa maravilhosa pra gente, primeiramente, muito obrigada e segunda, quero saber, você realmente é fã da Record? Sou muito, 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 acompanho desde que a Record começou, né? Então eu sempre acompanhei isso. Então é uma história? É uma história. Viveu do lado da Record? Com certeza. E aqui você tá com quem? Mostra pra gente. Aqui é o meu filho, Pedro Lucas, o Ricardo Henrique, Alisson, Valdemir, Raul, Santalita, Nicinha, são todos meus companheiros, amigos, parceiros do dia a dia, então é praticamente minha família, né? Que tá comigo todos os dias. E aqui você trabalha, você mora aqui? Eu só trabalho aqui, né? Mas eu falo que aqui é a minha vida, porque eu chego cedinho e só saio à noite. Então meus filhos me acompanham, eu vivo aqui, aqui é a minha vida. E você é uma guerreira, né? Quando o filho dela tava com três anos, você... Três meses. Três meses, perdão, né? Que ela tá com três agora. Você perdeu o marido pra pandemia e não desistiu, continuou? Jamais, jamais. Segui sempre em frente. Pra frente sempre. Empreendendo, sendo mãe? Sim, sim, sim. Sempre, sempre. E aí, rapaz? Você quer estudar o quê que você falou pra mim? É, medicina. Você não quer cuidar da empresa da mãe? Não. Quer ser médico? Quer ser médico? Uhum. Que graça. Qual que é o seu nome? Ricardo Henrique. Ah, meu Deus. Ricardo Henrique? Uhum. Quantos aninhos você tem? Três. Você tem três? Ai, que bonitinho. Essa é sua mamãe, é? É. Você ama sua mamãe? Uhum. Ai, meu Deus, que maravilha, né? E ó, tem essa galera aqui que vai comer agora, tem pão, tem croissant, muita coisa gostosa. E eu quero saber, você parece irmã dela, mas não é? Não. Só amiga? Só amiga. Tá aí firme sempre? Sempre. A gente tá com cuidado dos nenéns. Ajudando. Eita, não. Essa galera tá correndo aqui assim, mas pro trabalho vocês não correm, não? Não, os trabalhos são sempre firmes. Firme e forte. E ó, tem comida boa aí hoje, você viu? Tá vendo? Se fosse todo dia, assim, era bom. É. E vem cá, vale lembrar que existem agora três alicatas, viu? Setor Marista, Setor Bueno e Jardim Goiás. Você não pode perder, não pode perder a oportunidade de conhecer a Delicata, porque só ela oferece coisas maravilhosas pra gente. São três, hein, gente? Não se engane. Renata, deixa eu passar aqui na sua frente, dar licencinha. Quero saber mais, Renata. O que você gosta na programação da Record? Eu gosto das notícias, né? É. Porque eu tenho informação jornalística. Então não falta, porque são mais de seis horas de programação. Pois é. Só local, hein? É, eu vejo de manhã, vejo na hora do almoço com a Loares e à tarde agora com o Fred, né? Você não vê uma venenosa? Ô, com certeza! Você gosta da fofoca? Muito! É mesmo? Eu gosto de ver você dançar. Você gosta? Dançarina de primeira. Com certeza, com certeza. E a Manu Goiás no ar, começa o dia já bem formada. Linda, né? Perfeita. Bonita, né? Linda, maravilhosa. Tanto que ela é gentilidade. Nossa, o coração amido. Tem coisa que não aparece no vídeo, mas a gentileza dela é fora de cogitação. Assim, a energia que ela passa, apesar de ser pela televisão, é que ela é uma pessoa maravilhosa. Com um coração grande. Ela é mais bonita por dentro que por fora. Você tem uma certa coisa. Ai, gente, o que é isso? Eu não vou me aguentar aqui. Sempre uma palavra bonita. Fica indignada com as coisas erradas, né? Ah, vocês estão aí? A gente estava até na conversinha de comadre. A gente estava focando. É, conversinha de comadre. Pois bem, que coisa boa. E ela realmente é tudo isso. Isso, muito, muito. Eu acho ela maravilhosa, mas eu gosto muito quando ela mostra a Padre Wendel, que ela fica indignada, que ela fala dos carros que vêm na contramão. Ah, na avenida lá? Aqui, aqui. Ah, perto da sua casa. Nós estamos no setor aeroviário. Isso, isso. E sempre ela está mostrando aqui, né? O sofrimento nosso. Quando mostra, você se sente representada. Com certeza. Ela é eu lá falando. Indignada como assim. Com certeza, com certeza. Manu. Jaque. Oi. Deixa eu aproveitar que ela citou isso. Fala pra ela contar como é que está a situação aí. E como é que está a situação aí no setor? Se melhorou, se não melhorou? A Jaque não é boba que nada. Já está com medo do coração. Manu, quer saber se a situação melhorou? Quer saber se melhorou? Como é que está a situação hoje lá na Padre Wendel? Não, não. Está terrível. Está terrível esses dias mesmo. Eu parada lá. Aí tem aquela ruinha maravilhosa que sempre dá o entroncamento. Eu moro naquela rua. Ixi, coitada. Então, eu parada, eles bateram no meu carro. Parada. Porque o pessoal vem na contramão. Vem de um lado, vem do outro. Então, está cada dia pior. Cada dia pior. Eu acho que poderia as autoridades fazer um trabalho melhor, colocar a sinalização até semáforos, para poder inibir. Ou então, colocar fiscais todo dia para educar as pessoas que eles têm que seguir na linha certa, que eles têm que respeitar o próximo. Não bater, não buzinar, não desrespeitar. E, principalmente, não xingar as mulheres, porque eles xingam muito. Porque xingam, mas xingam, xingam mulheres que todo mundo. Põe no trânsito, parece que se transforma, né? Sim, sim. Sim, vira animais, né? Aliás, eu acho que animais têm mais raciocínio do que eles. Não tenha dúvida. Manu, eu estou comendo porque eu não comi hoje. Não, aliás, gente, ela não anda comendo nada. Sabe por quê? Vocês percebem. Já quantos quilos você emagreceu? Porque ela já que emagreceu a coisa, postou esses dias no Instagram a rotina dela de muito treino. Mas vocês viram, né? Está seguindo a dieta bonitinha. Agora fugiu, né? Não. Eu emagreci os 8, 9 quilos, mas a gente come em malha, come em malha, come em malha, dá tudo certo. Dá tudo certo. O que você comeu aqui de manhã, você perde a tarde. Isso. Eu também. Pronto. Muito. Como é que é o negócio? Eu malha para comer, fala. Malha para comer, a gente malha para comer, não é não? É para manter, é para manter, com certeza. Manu, tem pão, tem sequilhos, tem pão de queijo, tem rosquinha, tem bolo de chocolate, frios, croissant. O que você vai querer colar para você? Eu quero um pouquinho de cada, viu? Eu quero um pouquinho do queijo delicato e um pouquinho do que elas montaram aí para o lanche, que eu tenho certeza que vai vir com muito carinho, acompanhado de muito carinho. Agora, sabe o que eu queria que você perguntasse para ela? Você me falou que ela perdeu o marido quando o nenenzinho, pelo jeito, com a sua linha dela ali, tinha seis meses de vida só. Como que foi para ela, né? Reerguer e ir sozinha, eu imagino que os dois sejam filhos dela, né? Ela tem só os dois? Com os dois e batalhando, você disse que ela é empreendedora, qual que é o negócio dela? A Manu quer saber como foi a sua adaptação depois que você perdeu o seu marido, não foi só o marido que você perdeu, né? E como foi para readaptar com o bebê, com a sua empresa? Nós somos mulheres, como a gente já estava conversando, a gente sempre se surpreende, se reinventa e se reconstrói. Então, eu parei e pensei, estou sozinha, com dois filhos, uma empresa e tenho que cuidar deles. Me levantei, descansei apenas um dia e toquei a bola para frente. A vida não te permitiu ficar? Não, não me permitiu. Eu falo que não foi fácil. E foram sete pessoas ao todo? Foram sete pessoas ao todo, um por semana, né? Então, teve semanas até que eu já perdi uma tia ou uma prima na mesma semana, então assim, eu não tive tempo para parar para sofrer. E com bebezinho? E com recém-nascido, né? Então, assim, lógico que eu tive meus amigos que me apoiaram, que me acolheram e falaram vamos embora, mas não foi fácil. E a gente vê que a sua empresa está de pé, vários funcionários. E a empresa de quê? Aqui é comunicação visual. Eu mexo com fachada, banner, tudo que é na área de comunicação, letra caixa, a CM, tudo que engloba isso, né? Sem tempo para chorar, só para acreditar em dias melhores. Só para trabalhar, só para trabalhar. Quando aconteceu, às vezes chegou, eu dormia aqui na empresa, jogava o colchão no chão e falava assim, eu tenho que ficar, e trabalhar dia e noite, noite e noite, até conseguir colocar as coisas no eixo. Mas mulher é mulher, né? Mulher é guerreira, né? Meu Deus, com certeza, com certeza. Muita dor, muita dificuldade, mas... E uma coisa que eu sempre falei, eu sou uma mulher fiel, né? A minha fé não me abandona, e foi ela que me manteve de pé. Coisa bonita, né, Manu? Então, você que está aí na sua casa, passando por momentos difíceis, lembra-se, e ela perdeu sete pessoas, está de pé, cuidando dos filhos, dos funcionários, de todo mundo, essa mesa maravilhosa de café, representa bem essa fartura de sentimentos que você tem. Sim, 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 representa que a única coisa que a gente não pode fazer é desistir. Não, é verdade. Fraquejar. Por quê? Todos os dias levanta cedo, meu Deus, prepara meu dia, que eu tenho certeza que ele vai ser grande. E aquilo que vier de ruim, que eu tenha consciência, discernimento e sabedoria para conduzir. E seguir em frente. Que linda, eu quero a salva de palmas para essa pessoa, que maravilhosa. Manu, que história incrível, né? Que sirva de exemplo para outras pessoas. Me emocionei. E eu vou comer aqui, porque eu não comi hoje. Vai, meu amor, se joga aí nessa comida que deve estar uma delícia. Estou emocionada com a história dela, e como ela disse, né? Sou mãe, sou mulher, sou guerreira. Acima de tudo, creio em Deus. Então, assim, por pior que seja a dificuldade que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Olha o que ela passou. Perdeu sete pessoas da família, né? Em poucos dias. O marido, o pai dos filhos, o provedor da casa. E de repente ela tinha duas escolhas. Ou se entregar e desistir. Ou levantar e seguir em frente. Por mais difícil que seja, levante. Acredite em Deus e siga em frente. Porque lá na frente você vai ver que valeu a pena. Que lindo, que lindo. Deus abençoe, Deus te abençoe, minha querida. Abençoe os seus filhos abundantemente, seus negócios. Eu tenho certeza que o marido lá em cima está com muito orgulho. Um beijo para vocês. Obrigada, Jaque.